Amor, eu que achava essa mãe, mas me rendo Diga isso, eu me rendo a ti, meu Deus Me rendo, eu me rendo Diga a ele, eu me rendo Diga isso, eu me rendo Diga isso, eu me rendo Diga isso, eu me rendo Eu me vejo sem Tua presença 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 Toque-me de novo Toque-me de novo Toque-me de novo Obrigada, meu Deus Por cada dia O Senhor renovar nossas forças Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Pai Eu me vejo sem Tua presença Toque-me de novo Eu me vejo sem Tua presença Eu me vejo sem Tua presença Eu me vejo sem Tua presença Eu me vejo sem Tua presença